Canal Brega Exclusivo Não tem jeito, bagulho doido, hein? Resolendo o beat, já pera sonhada Só rola meu nome, pai Que mina maluca, as invejas surta Quando tu empina, faz o quadradinho com a bunda Os maloca atrás bebê, dando pirocada Ele puxa teu cabelo e dá tapa nessa raba Tem gente lá de safada, vem de costa danada De quatro pra mim, joga de peca na minha cara Ela que é leitada, ela que é leitada 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 Legenda Adriana Zanotto